Durante o mês de novembro, sob a coordenação do programa Saúde na Escola, a equipe do PCE, Programa Controle de Esquistossomose, realizou palestras educativas nas escolas municipais e estadual, palestras sobre o controle e combate da esquistossomose. As atividades foram realizadas durante todo o mês de novembro. A Secretaria da Saúde vem através do programa Saúde na Escola, realizando várias palestras educativas, objetivando por meio delas a conscientização e a colaboração de todos nas ações de promoção e prevenção à saúde no nosso município. Isso é a Secretaria da Saúde, Prefeitura de Ubaitaba, trabalhando pra você!